Enem Digital 2020, Caderno Azul, questão 104. Uma questão malucaça, cara, que sempre tem caído no Enem. O cara pega um carro, bota pra rodar, consome combustível, e depois vai fazer a relação desse combustível com a massa de CO2 produzida. Impactos ambientais sempre tem caído. Questão que eu me amarrei. Vamos resolver a questão, que eu tô aqui é pra isso. Enem Digital 2020, Caderno Azul, questão 104. A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono, CO2. Massa molar 44 gramas por mol, porque o Enem não te dá tabela periódica, então ele te dá sacolinha, que no fundo te dá uma moralzinha, né? A União Europeia estabeleceu, desde 2012, limite de emissão veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado, valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante, tendo como penalidade multa, caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros do octano, C8H18. Considere que, em uma cidade, o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja de 10 quilômetros por litro de gasolina, formada apenas por octano, massa molar 114, outra qualinha, e que sua densidade seja 0,70 quilogramas por litro. A diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na Europa é... Hã? O que é que tu tem que fazer? Meu conselho de quem te gosta muito e quer que você tenha uma boa estratégia de prova. Essa questão você vai pular e deixar para o final. Sabe por quê? Difícil ela nem é, mas ela é tão trabalhosa, tão chatinha, que você vai ter que reler o texto, considerar. Então faz assim, segue a prova agora, passa por ela e vai fazendo todas as questões, você pode ganhar pão fácil, você ligou? Blow, 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 blow. No final, sobre o tempo, você volta nela. Porque aí se você for chutar, você não chuta uma questão que você acertaria com certeza, tá ligado? Você chuta uma questão que talvez você já fosse dar uma titubeada. Seguiu a dica? Mas eu vou fazer agora, porque eu estou aqui para fazer essa questão para ti. Então fica ligado aí. Tenha consciência do que ele escreveu no texto, minha gente. Ele escreve no texto que, qual é o limite de emissão na Europa? O limite de emissão? Ela sugere aqui logo no comecinho do texto. Ela fala que é de 130 gramas de CO2 por quilômetro. Ou seja, ele está aqui dizendo que o cara tem que produzir no máximo 130 gramas de CO2 por cada um quilômetro rodado de um veículo de uma mesma empresa. Bacana? Sigamos. Aí, o que você tem que fazer agora, gente? Ele deu dicas sobre o carro da tal empresa. O que Mazei vai fazer? Mazei, então, vai ficar bem didático para você assim. Eu vou calcular, com base nos dados que ele forneceu sobre o veículo, qual é a massa de gasolina por quilômetro. Vamos escrever assim. Calculando a massa de gasolina que o carro produz. O carro do tal fabricante. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Se liga. O cara fala aqui no texto que o carro faz 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, você vai partir justamente desse princípio. 10 quilômetros com 1 litro de gasolina, que ele chama de C8H18, que é a forma dos octanos aí da vida, dos hidrocarbonetos. Cara, eu quero saber, então, em 1 quilômetro, gente, em 1 quilômetro, qual é o volume que esse cara vai ter de octano. Mas por que eu quero saber isso, Mazei, 1 quilômetro? Porque o limite está estabelecido em 1 quilômetro. Eu quero comparar coisas iguais, entendeu? Então, estou passando por quilômetro. Vai desfazer essa continha, né? Como toda boa regra de 3, esse vezes esse, 10V, 10 vezes o volume, vai ser igual a 1 vezes 1, sacou? Então, o volume V, pessoal, vai ser esse 1 fica aqui, né? E esse 10 vem pra cá. Vai ficar 1 sobre 10. 0,1 litro de C8H18 por quilômetro. Mas olha como é que o cara foi bandidos. Cara, gasolina se vende no posto em litro. Mas ele deu no texto a densidade. Mazei, por que ele deu a densidade? Está ligado que isso é importante a gente entender, né? Por que eu vou ter que passar pra massa? Sabe por quê, gente? Porque eu vou ter que calcular massa de CO2 depois a partir de uma reação de combustão do isoctano. Ou seja, a questão é trabalhosinha. Não é difícil não, mas é trabalhosa. E eu estou aqui pra gente desmistificar essa bicha. Então, gente, nós temos 0,1 litro de gasolina. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a massa pra ficar bem didático. De novo, eu vou botar assim, ó. Calculando a massa. Calculando a massa de gasolina. E eu tenho que calcular essa massa mesmo, gente. Porque repara que no texto ele dá a massa molar do isoctano. Está ligado aqui, ó? Então, eu vou ter que passar pra massa mesmo. Não tem jeito. Como é que eu vou fazer isso? Mas é mole, ó. Lembre-se, densidade igual a massa sobre o volume. Tranquilo? Você vai aplicar essa formulazinha aqui, ó. Densidade. O colega deu no texto. Olha, a densidade é 0,7. Igual a massa que você quer saber sobre o volume em litro, né, gente? Porque aqui ele deu em quilo por litro. Vou botar em litro mesmo, ó. 0,1. E a massa, então, pessoal, vai dar de 0,07 quilo gramas. Que eu vou passar pra grama. Já que ele deu o isoctano no texto em grama, eu vou passar pra grama. Se ligou? Isso aqui em grama, gente. É só você multiplicar por mil, né? Vai dar 70 gramas. DC8H18. Entenderam? Como é que a questãozinha tinha que pegar isso tudo do texto, organizar na cabeça pra depois fazer? Você ia perder muito tempo, então pula. Pula e vai pra outra. Depois você volta nela. Tá ligado? Se você conseguir no final, você já mandou. Se você não conseguir, chuta essa. Em vez de chutar, possivelmente, uma questão fácil que vinha lá, sei lá, da biologia, da própria química, né? E você ganharia ponto. Agora, gente, a gente entra na parte final, que é a partir da reação de combustão, eu tenho que relacionar o isoctano com o CO2. Percebeu? Pra poder, então, ver quanto de CO2 é produzido em relação àquela permissão da Europa, que é de 130 gramas por quilômetro. Vamos fazer isso, gente? Então, aqui, determinando, pra ficar bem fofinho o nosso caderno, bem organizadinho, determinando a massa de CO2. Mas, peraí, mas aí, como é que eu calculo a massa de CO2 se eu tenho a massa de isoctano? É isso mesmo. Você vai ter que fazer a reação de combustão do isoctano, que vai ser assim, gente, ó. C8H18 mais gás oxigênio, reação de combustão e reação com oxigênio. Se você não lembra isso, dá uma olhada aí. Eu vou subir um card só sobre como faz reação de combustão pra estudar a base dessa questão. Mas, olha só, marca o card pra você assistir depois que eu terminar essa resolução aqui. Tá ligado? Vamos lá. Isso aqui, gente, produz CO2 e água na combustão completa. Temos que balancear. Ah, mas aí você demora muito, bicho. Aqui a gente vai resolver a questão. Que gabarito tem aí, ó. Tem vários sites, tá ligado? Vai lá e dá uma olhada. Aqui é pra você ter aula, embasamento e curtir. Meu canal, todo mundo tá aqui comigo e sabe que eu sou um lerdinho, tá ligado? Então, olha só, gente. Quantos carbonos tem aqui? A ordem pra balancear isso, gente, não sei se você lembra, né? Mas é metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas aí não sei balancear. Vou subir um card aí te ajudando isso. Gente, aqui não tem metal e ametal. Então, a gente vai partir só de carbono. Oito. Você bota oito aqui. Tem que ter o mesmo número dos dois lados. Hidrogênio. Dezoito. Você bota nove aqui. Nove vezes dois, dezoito. Oxigênios. Oito vezes dois, dezesseis. Dezesseis com nove, vinte e cinco. Se você botar vinte e cinco aqui, fica com cinquenta. Então, você bota vinte e cinco sobre dois ou doze vírgula cinco. De novo. Subir um card aí. Marca esse card sobre balanceamento e dá uma olhada depois. Ah, mas aí eu fico perdido com isso. Tranquilinho. Tu vai dar uma olhada lá. Tá? Que você vai se amarrar. Então, aqui, gente, a gente quer descobrir o quê? Mas aí chegou uma hora que eu tô até perdido. Você quer descobrir a massa de CO2 pra comparar com o nível permitido pela comunidade europeia. Só que a gente sabe que a gente tem setenta gramas de isoctano. Lembre-se, a boa estequiometria se resolve em duas linhas. Primeira linha, dados da equação. E segunda linha, situação problema. Qual é a situação problema? Você quer calcular na segunda linha, tá, gente? A massa de CO2 a partir de setenta gramas de isoctano. Ou de gasolina, pra ficar didático, né? Eu tenho que falar gasolina. Bacana, gente? Teve dúvida nisso? Estequiometria? Ó, card subindo. Marca o card. Olha uma hora que você tiver com o tempinho. Tem aula muito legal de estequiometria pra você. Tem um curso inteiro de química. Aqui, então, gente, você vai ter que botar a massa molar do isoctano que o Enem, pelo fato de não vir tabela, já te disse. Repara aqui, ó. Ele fala que a massa molar do isoctano laser é de 114 gramas por mol. Você ligou? Você vai lá, então, e bota aqui, gente. 114 gramas de C8H18. Qual é a massa de CO2 que produz, gente? Cuidado, que são 8 mols, tá? Então, você vai colocar 8 vezes a massa molar do CO2. Massa molar é a Emitab, gente. Em Emitab, mas só que aqui ele deu. Por que ele dá a massa molar do CO2, gente? Porque ele não dá tabela. Então, ele dá essas facilitadinhas aqui, sacou? Ó, então, a massa molar do CO2, 44. Como toda boa regra de três, o problema agora é a continha. E você sabe que continha, a gente tem dificuldade. Aí você... E eu não achei essa conta fácil. Eu que tenho que descalcular, meu irmão, sofri aqui. Então, ó, sofri na calculadora, tá ligado, né? Você lá não tem isso. Ó, esse vezes esse, gente. Primeira diagonal. 114 vezes a massa do CO2 que você deseja, igual a outra diagonal, gente. Ó, 8 vezes 44, vezes 70. Vai fazer essa continha, né? Que vai ficar assim, ó. 8 vezes 44, vezes 70, sobre esse 114, pra passar pra baixo. 114. Isso aqui vai dar, gente, sabe quanto? Eu te digo já, já. 216,14 camas de CO2. Mas, hein, já tô perdido. O que que eu faço agora? Finalzinho. Acabamento. Lapidar o diamante. Se liga, pessoal. Agora você vai ver quantas vezes esse valor é maior do que os 130 gramas de CO2 permitidos. Vamos colocar assim agora pra ficar didático. Comparando com a lei. Deu pra tu entender? Com que a lei lá dos limites europeus postulou. Você vai fazer como isso, Maze? Aí você vai fazer assim, gente, ó. Os 130 gramas de CO2 equivalem a 100%. 216,14 gramas de CO2 corresponderão a X%. E esse X, gente, vai dar 166%. Engraçado. É que primeiro que você vai lá e não tem essa resposta, né? Mas por que que não tem? Porque 166% quer dizer que esse valor aqui é 66% acima do 100% permitido, que são 130 gramas. Então, a tua resposta vai ser quanto, gente? 166 menos 100%. 66%. Você vem aqui com todo carinho e marca na resposta da letra E, de era uma vez uma questão do Enem. E eu te vejo na próxima, tá? Até lá. Valeu.